O que é o Hermínio Miranda? O livro vai falar muito sobre a psicometria, que não é um assunto científico interligado com o Espiritismo. Ele vai mostrar essa relação, a relação que existe ou não entre a psicometria e o Espiritismo. No livro Memória Cósmica. Esse livro aqui tem mais ou menos 125 páginas e está dividido em 7 capítulos principais. Como podemos ver, é um livro bem fininho, dá para ler rapidamente. E ele foi escrito se baseando em uma obra de um inglês que se chama William Denton. A obra dele se denomina The Soul of Things, ou A Alma das Coisas, e foi publicado em 1863. É uma obra que está totalmente largada, ao abandono. Pouquíssimas pessoas conhecem. E também não é muito comercializada, muito falada. Por quê? Justamente por conta do assunto. A psicometria é um assunto que está relegado ao abandono. Por isso que Hermínio Miranda quis trazer à tona esse livro. Então, conforme eu disse, a obra Memória Cósmica foi baseada em cima desse livro, The Soul of Things. A princípio, Hermínio queria traduzir o livro The Soul of Things. E ele começou esse trabalho em 2005. Porém, quando ele já estava bastante adiantado com o processo de tradução, ele perdeu grande parte do material, que estava armazenado em disquetes. Então, ele percebeu que, na verdade, não era para realizar uma tradução integral da obra. que, além de ser muito extensa, 370 páginas de um assunto e com um linguajar, já, vamos dizer assim, um pouco ultrapassado, por ser do século XIX, ele pensou melhor e resolveu escrever um novo livro, se baseando nesse outro... Na verdade, esse outro livro tinha muitas experiências. 111 é o total, e essas ocupavam a maior parte do livro, 270 páginas. Então, ele resolveu pegar apenas algumas, uma amostra aleatória. Aleatória não, vamos dizer, uma amostra dos casos que ele achou mais interessante. Então, ele separou nove desses casos e os reuniu aqui, em Memória Cósmica. E também traduziu, ou melhor, ele trouxe com suas próprias palavras as informações importantes dos demais capítulos. Assim, ele nos ressalta, de acordo com a introdução de uma reedição de 1988. Ele vai nos ressaltar essa introdução que foi escrita por um autor inglês, que se chama Colin Wilson. E o que que Colin Wilson falou a respeito do livro Soul of Things? E vai falar sobre a psicometria, que é a faculdade que algumas pessoas têm de conseguir falar a história que uma determinada matéria presenciou ou aconteceu ao redor dessa matéria. Por exemplo, uma pedra, algum fragmento muito antigo. A pessoa tem a capacidade de pegar essa pedra e sentir, perceber a história por qual ela já passou. Ou a história que estava ao seu redor. É um assunto meio de maluco, vocês podem pensar. Mas teve pesquisas que foram realizadas, 111 somente por esse autor, e algumas bastante intrigantes. Algumas histórias muito intrigantes. Portanto, é interessante nós entendermos mais a respeito dessa capacidade sensitiva de algumas pessoas. que Hermínio Miranda vai fazer uma ligação às revelações espirituais, que são relegadas, são deixadas de canto, não são reconhecidas pela atual ciência moderna. Hermínio Miranda ressalta a importância de termos a mente aberta para ideias novas e renovadoras, abandonando as teorias insustentáveis. Enquanto não entendermos e estudarmos a realidade chamada espiritual, continuando inventando pseudo-explicações, como crendices, dogmas, inconsciente coletivo, misticismo, ignorância, incultura, o processo cultural da humanidade continuará parado à espera do sinal verde. Ele também nos diz, ele também vai nos transcrever um parágrafo de William Denton a respeito da psicometria. Você não pode entrar num cômodo de dia ou à noite sem deixar ao sair seu retrato para trás. Não pode levantar uma das mãos ou piscar os olhos ou ter seus cabelos agitados pela brisa sem que cada movimento fique registrado infalivelmente para as eras vindouras. A vidraça na janela, o tijolo na parede e as pedras do calçamento nas ruas lá fora capturam a imagem dos passantes e as preserva fielmente. Nenhuma só folha se balança ao vento, nenhum inseto se arrasta, nem a mais ligeira ondulação na superfície da água ocorre sem que cada movimento seja registrado por milhares de fiéis escribas em infalíveis e indeléveis registros. Então teremos também no livro as nove descrições, nove histórias de uma psicômetra analisando um fragmento de rocha, de tecido, de material geológico. E as histórias serão muito interessantes. Teremos histórias a respeito da erupção do Vesúvio em Pompeia, teremos histórias a respeito da mansão de Cícero, também teremos histórias a respeito da formação do petróleo e não só histórias de pessoas ou acontecimentos grandiosos, também de coisas simples do dia a dia, como de uma mina de cobre e outros. Também vai ser interessante notar que o psicômetra, a pessoa sensitiva que analisa o objeto em questão, ela percebe não só a história do que estava acontecendo ao redor daquele objeto, como também percebe e sente as emoções, o sentimento emocional que envolvia aquele determinado ambiente. No final, Hermínio Miranda também ressalta que nem todos os fenômenos psicométricos são explicados, são relacionados ao Espiritismo. Existe uma separação. E nem tudo o que William Denton fez em seus estudos e nos apresentou em seu livro pode ser considerado 100% infalível. Ele, na verdade, foi um pioneiro em relação a esses estudos. Hermínio Miranda nos ressalta. Não seria correto, porém, minimizar o relevo de pesquisas como as suas, simplesmente porque ele não abre nelas espaço maior para acomodar o que hoje sabemos de fenômenos da natureza puramente espiritual, como até mesmo lampejos reencarnacionistas. Então, Hermínio Miranda reforça que a verdade chega através de sucessivas aproximações e que o caminho percorrido para atingir, alcançar o conhecimento deve ser realizado com bastante humildade intelectual. As pessoas devem estar dispostas a aprender com os fatos e não se intimidar pelas mudanças drásticas de paradigma. Em resumo, temos que ter, justamente, como ele disse, a mente aberta, entender que existem fatos que não possuímos o conhecimento absoluto, não entendemos a verdade absoluta e, portanto, temos que estar abertos para ouvir, entender, pesquisar novas formas de conhecimento, novas formas de ciência, principalmente do mundo espiritual, como disse Hermínio Miranda. Pois, pelo mundo material, nós já temos a ciência materialista, que nos explica através dos seus experimentos, de suas repetições, como que funcionam os fatos materiais. mas essa ciência não pode ser usada para explicar o mundo espiritual. Está certo, pessoal? Essa é uma pequena resenha de um livro também que faz parte de uma coleção que se chama Conspiração do Silêncio. Por que Conspiração do Silêncio? Porque são justamente fatos, temas que não são aceitos pela grande comunidade, pelos grandes acadêmicos a serem debatidos. Portanto, é interessante deixar esses temas em silêncio, pois eles não fazem parte do dia a dia da sociedade. Mas que devemos estudar e entender um pouco mais. Espero que tenham gostado. Não deixem de compartilhar, de curtir, de comentar a respeito do assunto. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.